O pior é ver certas pessoas falando com tanta autoridade, com tanta certeza, como se realmente soubesse do que está a acontecer. O pior é falarem de coisas que não foram ditas, simplesmente porque inventaram, porque imaginaram, porque fariam isso no lugar da pessoa. 12 de outubro, dia do professor em Moçambique, dia da criança aqui no Brasil. Desde já, saudaram todos os professores moçambicanos e desejaram um feliz dia e que Deus abençoe muito. Dizer que eu respeito bastante essa profissão, não só por ser professora também, mas porque eu reconheço o valor de um professor. E eu tenho certeza, eu sempre defendo que ensinar é fácil, ser professor é um pouco mais difícil. Então, feliz dia professores de Moçambique e feliz dia a todas as crianças do Brasil. Hoje a gente vai sair para ver como é que as crianças aqui no Brasil comemoram o seu dia 12 de outubro. Em Moçambique, dia das crianças é dia 1 de junho. 1 de junho, dia da criança. Então, hoje vamos ver como é que é comemorado o dia da criança aqui no Brasil. Pessoal, assista o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para receber todos os próximos vídeos. Estamos ali rumo aos 50 mil e a gente consegue alcançar essa meta juntos e eu conto com cada um de vocês. Mas antes, deixa eu aproveitar esse espaço para falar de algo que eu sei que eu tenho a opção de ficar calada. Porém, eu acho melhor eu falar em linhas gerais. Eu sei que talvez ter hater seja um preço a ser pago por estar na internet. Isso é normal. Eu acho que todo mundo que está na internet já deve ter passado por isso. Tem duas frases que eu escuto muito no Brasil. Primeiro, calada vence. Pode ser uma estratégia. Segundo, quem cala consente. E eu gostaria de falar de algo que é importante. Que é primeiro empatia, depois respeito. A capacidade de se colocar no lugar do outro para tentar compreender e respeitar o mesmo que não concorde com certas decisões de algumas pessoas. Eu sei que vocês têm um conceito de tudo isso. Porém, eu queria dizer que são duas palavras de sentimentos que eu acho que não deviam ser cobrados. Mas chega um momento em que as pessoas se vêem na obrigação de apelar pelo respeito, sabe? Estou falando particularmente das pessoas que fazem isso. Por favor, me entendam. E outra palavra que eu ouço muito aqui no Brasil é quem não respeita a si próprio não respeita o outro. Porém, eu gostaria só de acrescentar que as pessoas que não têm empatia nem respeito pelo próximo estão perdendo uma grande oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu prefiro falar sobre o amor. Até porque, pra que ficar gastando tempo falando sobre os haters que, na sua maioria, acham que sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo? E eu normalmente não respondo a acusações infundadas e preconceituosas de pessoas que simplesmente não conseguem assumir a responsabilidade por coisas que elas falam e preferem e acham mais fácil jogar a responsabilidade numa outra pessoa. Achar alguém pra odiar e alguém pra amar, alguém pra ser o culpado, alguém pra vitimizar, pra ser a vítima, pra ser o coitado. Mas em situações de relacionamento, aqui mesmo no Brasil, e eu ouço, em assuntos, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas eu tô vendo as pessoas não só metendo a colher, como também agora. Parece que começou uma campanha pra procurar uma nova mulher pro Pereira. Gente, sério, eu vi isso e eu fiquei, what? O que que tá acontecendo? Mas calma, gente, deixa a gente se separar primeiro. O que que cê acha? Deixa a gente se separar, anunciar que a gente se separou. Inventam tanta coisa pra terem validação em assuntos que nem eles sabem mesmo sustentar. Que chega a ser triste de ver isso tudo circulando assim na internet sobre as pessoas. Mas pela minha família, pelo Pereira, que é o meu marido, por mim principalmente, por favor, respeitem. E parem de inventar coisas. Parem de inventar coisas. A partir do momento em que todas essas insinuações, tudo isso começa a afetar a minha família, afeta o meu marido, Minha família se sente preocupada por conta de tudo isso que vem acontecendo. Porque eles me conhecem de verdade. Por mais que eu seja uma pessoa de boa e que levo tudo isso de boa mesmo, eu fico preocupada por eles. Porque eles ficam preocupados por mim. Porque eles ficam preocupados com tudo que eles leem na internet e nas redes sociais. Responsabilizem-se pelo que vocês querem falar, pelo que vocês têm no coração. E me responsabilizem apenas pelo que eu disse. Então é isso. Agora sim. Vamos ao que realmente importa hoje, que é ver o dia 12, o dia da criança, aqui em São Paulo. E as crianças são o melhor que existe de seres humanos nesse lugar. Eu falo a criança, mas a gente sabe que todo adulto tem uma criança dentro dela. E conviver com criança faz com que a gente enxergue o melhor que a gente tem. Tipo criança que existe dentro de você. E essa é com certeza uma das nossas melhores versões. E lembrar algumas coisas hoje. Eu estou lembrando aqui que as crianças no meu país, desde anos atrás, elas no dia da criança levam comida para a escola. Agora acho que algumas classes já proíbe. Mas antigamente, assim, eu acho que a gente levava até pelo menos a sétima série. A gente ia com comida na escola. Era o dia... Era como se fosse o dia do cabelo maluco aqui no Brasil. Mas lá era o dia da comida legal. Tipo, as mães simplesmente se esforçavam para poder proporcionar à criança o melhor, o melhor cardápio possível. Ah, e isso era marcante e legal não só para a própria criança que, assim, via a mãe mesmo preparar uma comida, uma marmita super, super, super deliciosa para ela levar para a escola. Como também para o professor, porque eu lembro que a gente chamava os professores sempre, quando eu era aluna, né? A gente chamava os professores sempre para provar a nossa comida. E depois, nesses anos que eu dei aula, assim, a gente provava a comida dos alunos. E era, assim, muito bom porque eram temperos diferentes, formas diferentes de cozinhar. E era muito gostoso, é muito delicioso. A gente fazia várias atividades na escola. Competição de dança, de canto, com premiações, cálculo mental, de multiplicação, de adição, né? Mas todos esses cálculos mentais. E era bem legal. Até competição de leitura também. Isso acontecia muito na escola, entre os alunos. Às vezes, alunos da mesma classe, salas diferentes. Às vezes, alunos de classes diferentes. Olha, tinha futebol também nesse dia. Era um dia simplesmente dedicado a brincadeiras, a diversões, animações e muita, muita, muita felicidade. Muita comida gostosa, muita gargalhada, muita música, muita alegria, muitas premiações. Mas, assim, eu tenho lembranças legais desse dia, tipo, maravilhosa. Agora eu quero ver como é que são as crianças aqui no Brasil no dia 12 de outubro. A gente está aqui no Shopping União de Osasco. Até onde eu sei, esse é o maior shopping de Osasco. O último que a gente apresentou aqui no vídeo é o Shopping Plaza, que é o shopping mais antigo de Osasco. E esse é o maior, então a gente vai ver. Olha, só aqui fora tem um monte de crianças que, com certeza, estavam lá dentro brincando. E agora a gente vai filmar lá dentro e ver como é que está o dia e como está sendo, né? O dia das crianças e assim. A gente entrou aqui, pessoal, nesse shopping, que é o maior shopping de Osasco. E aqui a gente está na área de... Vamos ver o boliche. A gente agora está entrando aqui na pista de boliche. É a primeira vez que eu vejo uma pista de boliche assim, ao vivo, pessoal. Vídeo. A luz não está favorecendo mais. Olha a flor. Uuuuuh! Eu não fazia ideia que essa bola, pessoal, era tão pesada, mano. E as crianças estão jogando as bolas, mano. Uuuuuh! Uuuuh! 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 Eu só subi aqui em cima, pessoal, para tentar trazer para vocês a noção da grandeza que é esse espaço aqui, só de alimentação, mano. E estamos cheios. Quase todas as cadeiras ocupadas, assim. E agora a gente vai ver um pouco de cinema e tenho certeza que no cinema também está cheio. Todos os cantos que a gente está entrando nesse shopping estão, assim, lotados, mano. E não tem adulto sem criança aqui. Nossa! Cinema! A gente está chegando aqui no Cinemark. Olha o tanto de criança que tem nesse lugar, pessoal. Infelizmente, acabei perdendo parte da gravação de ontem no shopping, mas quando íamos para o shopping, a gente viu muitas crianças pela rua que saíram assim para poder aproveitar o seu dia. E sempre acompanhado de algum adulto responsável e no shopping, olha, era muita criança se divertindo nos parquinhos, nos brinquedos. E foi um dia super, super legal. Olha, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Não te esqueça de já deixar o seu likeão que vai ajudar muito o canal a crescer. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para receber todos os próximos vídeos. Até a próxima! Tchau! Tchau!